Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês, uma alegria muito grande poder estar com vocês nesta rica oportunidade para nós gravarmos mais um vídeo. Acho que vocês já perceberam a minha alegria, que hoje eu estou acompanhado da minha esposa, a irmã Marai, que vai nos ajudar a gravarmos esse vídeo, que é o vídeo surpresa dos 500 inscritos do nosso canal. Hoje nós escolhemos um assunto impactante para nós falarmos. Nós vamos falar sobre as 10 qualidades da mulher virtuosa. Mulher de Provérbios, capítulo 31, e nada mais importante, mais especial em se tratando de falarmos de mulheres do que a minha esposa, a irmã Marai, que comentar então um pouquinho relacionado a essas 10 qualidades da mulher virtuosa do capítulo 31 do livro de Provérbios. Olha, meus queridos e amados ouvintes, me sinto muito feliz de estar acompanhada nessa oportunidade pela minha esposa, companheira, amiga, mulher de Deus, trabalhadora, ajudadora, que está sempre empenhada. É ao longo desses 20 anos aí que nós estamos fazendo a obra de Deus, sempre juntos, unidos nos laços do amor e da fraternidade. Nós estamos caminhando juntos para fazermos o melhor para Deus. Gostaria, Marai, que trouxesse uma breve saudação para nós, então, adentrarmos aí nessas 10 qualidades da mulher virtuosa de Provérbios 31. Paz do Senhor, Pastor Levi, a todos os inscritos no canal, e você que está chegando agora, que está assistindo este vídeo do canal A Bíblia em Foco pela primeira vez, e quero dizer a todos vocês que todos são bem-vindos, e tenho certeza que sempre Deus vai orientar o Pastor Levi em uma palavra que vem direto do trono de Deus para o seu coração, para a sua vida, aquilo que você precisa. Eu tenho certeza que através desse canal, o Senhor Jesus vai esclarecer para você, e vai orientar a sua vida e te dar força para prosseguir ainda mais na trajetória do Evangelho, desta caminhada que muitas vezes é tão árdua. Lembrando, né, Marai, que nós podemos futuramente, os ouvintes têm perguntado, os inscritos, futuramente nós podemos começar a fazermos alguns vídeos relacionados à nossa vida ministerial, as experiências que tivemos no campo missionário, presidindo igrejas, e também no seio da família, cuidando dos filhos, tantas coisas boas que nós temos a passar, que pode se tornar em assuntos de um ganho muito grande para a obra de Deus. Mas, a princípio, nós vamos concluindo com aquilo que nós começamos, e também deixamos isso, então, para um futuro próximo, com certeza. Podemos aí criar novos quadros no canal A Bíblia em Foco, mas, a princípio, amados, nós vamos concluir com aqueles vídeos, aqueles estudos que nós começamos. E dizer a vocês que o canal A Bíblia em Foco não tem edição, não tem edição de vídeo, nós não temos uma sala para fazermos edições, não temos ainda condições e e-mails de colocarmos slides e fotos, então, ele fica um vídeo menos atrativo, mas nada que venha tirar o ânimo de alguém assistir, porque são vídeos muito bem trabalhados na palavra de Deus, são 100% estudados na Bíblia Sagrada. Nós temos aqui o nosso pequeno esboço que nós fizemos, para nós trazermos um assunto, é que seja um assunto coerente, porque não adianta nós levarmos as pessoas qualquer tipo de palavra ou qualquer tipo de argumento. Hoje em dia, o que nós temos muito no Evangelho é muitas falácias e argumentações, e isso não traz crescimento e edificação ao corpo de Cristo, à Igreja do Senhor. Então, o que eu quero apresentar? Eu quero apresentar um casal unido, uma família unida, que trabalha em prol do Evangelho. Nós não estamos aqui para diminuir e nem aumentarmos a imagem das mulheres, ou nós termos um preconceito, como muitas pessoas podem ter, relacionado ao trabalho das irmãs. Eu quero dizer que a minha esposa, a vida toda, nesses 20 anos, sempre foi muito presente, ajudando na obra de Deus. E se nós fizemos alguma coisa e alcançamos algum êxito, foi sim por causa da vida da minha esposa. E eu acredito que é assim no ministério, na vida de todo obreiro, que tem uma esposa abnegada, amável e bondosa, fazendo a obra do Senhor. Meus queridos e amados, se porventura vocês ouvirem algum cantar de pássaro, ou algum relinchar de cavalos, ou coisa dessa natureza, fiquem em paz, porque nós estamos gravando aqui em meio a nossa chácara, e aqui nós temos aqui o pessoal, os pais da minha esposa, tem os animais aqui. Então, vocês podem se surpreender com algum barulho, mas fique tranquilo que está tudo correndo para o bem da vontade da obra de Deus. Mara, então é o seguinte, nós vamos diretamente ao nosso... Antes de nós começarmos o nosso estudo, quero dizer para você que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque sempre vai ter uma palavra boa da parte de Deus para alimentar a sua alma e saciar a tua sede espiritual. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aí o teu joinha, se você gostou deste vídeo neste dia. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá? Muito bem lembrado, inclusive, dizer também que nós estamos orando, né Mara? Pelos inscritos do canal, independente da denominação, isso não importa. Dizer que nós estamos orando, quando nós dobrando nossos joelhos nas nossas simples e humildes orações, nós temos sempre orando, apresentando naquele jejum, quando nós conseguimos fazer o nosso jejum semanal, sempre apresentamos também as pessoas em nossas consagrações, em nossas petições. Mas vamos buscar o que nos interessa, meus queridos e amados ouvintes. Segundo a Bíblia Sagrada, no capítulo 31 de Provérbios, a mulher virtuosa, ela é uma mulher, Mara, que teme ao Senhor. Como é que tu descreveria para os ouvintes a mulher temente ao Senhor? Sim, Provérbios 31 e 30 diz que Enganosa é a graça e vó a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não adianta a mulher estar toda adornada na sua parte exterior e estar com o seu coração cheio de ódio e amargura devido a tantas coisas que acontecem no seu dia a dia. O brilho da mulher, ela está em temer ao Senhor. O seu brilho, a sua formosura, está em ela temer ao Senhor. E como ela demonstra isso, que ela teme ao Senhor? Se ela teme ao Senhor, ela faz com que ela veja em seu esposo, no seu marido, como se fosse o Senhor. Ela vê o Senhor Jesus na face, na fisionomia do seu marido. E isso faz com que ela seja uma esposa e uma mulher temente ao Senhor. Porque ela não vai querer fazer o mal para Jesus, que ela não vê. E como que ela pode, por exemplo, odiar uma pessoa que está ao lado dela, tentando ajudar, tentando auxiliar. Então, isso, ao meu ponto de vista, pastor Levi, seria uma mulher assim que teme ao Senhor. Que ela vê no seu esposo, no seu lar, nos seus filhos, a pessoa, a figura do próprio Jesus Cristo. E ela não vai fazer nada que venha prejudicar este amor que ela sente pelo Senhor Jesus através da sua família. Muito bem colocado, Maraghi, pelo seguinte, porque a Bíblia também diz que isso é recíproco, porque Jesus também, ele deve, ele amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. E assim como Jesus amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, também o esposo deve corresponder também da mesma intensidade esse amor aí pautado nesse primeiro item dessa qualidade da mulher virtuosa. Em segundo lugar, Maraghi, a Bíblia diz, no capítulo 31 de Provérbios também, que a mulher virtuosa, ela é uma mulher sábia. Como é que tu descreveria, em breves palavras, para não ficar muito extenso o vídeo, a sabedoria dessa mulher para os nossos ouvintes? Em Provérbios 13 e 3, diz que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. A mulher sábia é aquela mulher que está mais apta a ouvir do que falar. E quando ela abre a boca para falar, as suas palavras são palavras de sabedoria, são palavras que trazem paz, são palavras que trazem calma, mesmo que a sua casa, a sua família esteja um tumulto, sempre quando ela abrir a sua boca vai ser para trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra de incentivo para acalmar e acalentar aquilo, aquela situação, quem sabe, que está acontecendo dentro do seu lar e da sua família. Ela não é uma mulher que sai falando tudo que vem na mente, ela é uma mulher que ela para e pensa antes de abrir a sua boca para falar. Uma mulher sábia que busca a orientação da parte do Espírito Santo. É aquela mulher que sabe conviver em meio à turbulência, e também se tratando sobre o falar. Existem aquelas mulheres que são lindas, lindas, maravilhosas, exteriormente falando, mas que quando os jovens procuram uma namorada dentro da igreja para contrair um futuro matrimônio, tem jovens e mulheres que são muito bonitas, se apresentam muito bem, mas quando abre a sua boca ela coloca tudo por terra. É, realmente, saem daquela boca tantas palavras ou você olha assim uma moça, meu Deus, uma aparência assim tão extraordinária, mas às vezes quando abre a boca não sai coisa boa, não sai uma coisa que edifica, não sai uma coisa que alimenta, vamos dizer assim, não tem uma palavra própria, não tem um linguajar digno de uma mulher virtuosa, de uma mulher que se diz mulher de Deus. Então, seja exterior e interior, não seja somente o seu exterior, se apresente bem como a mulher de Deus, e quando você abrir a tua boca, que as tuas palavras possam vir diretamente do trono de Deus. Muito bem colocado. E outra coisa, Maraca, em terceiro ponto, o provérbio 31, ele fala relacionado à mulher virtuosa, trazendo a terceira qualidade, que é a própria palavra mesmo. Essa mulher, no teu conceito, no teu ponto de vista, ela é virtuosa. O que faz dessa mulher uma mulher virtuosa? Qual é a virtude dessa mulher? Para mim, a mulher virtuosa é aquela mulher que ela exala o bom perfume de Cristo. Ela é uma mulher que ela se apresenta digna diante da sociedade e diante da igreja. Ela fala somente o necessário, ela se porta com decência, ela é uma mulher em todos os aspectos que ela se diz assim que ela é virtuosa. Em tudo, em tudo, no seu falar, no seu agir, no seu andar, em tudo, uma mulher virtuosa deve se portar. Eu acredito que é bem assim mesmo e a virtude dessa mulher está na forma de atuação e de apresentação dela e da forma dela se manter. Provérbio 31 também, caminhando para nós ganhar tempo, não fica muito longo, ouvinte. Você podia ficar explanando e falando bem mais, mas ia se tornar um vídeo bastante extenso e não tem muita aceitação pelos escritos. Então, eu acredito também, Maraqui... Porque isso realmente é uma mensagem de se trazer no altar da igreja, um estudo para mulheres, um chá que sempre faz chá das mulheres. Isso seria um estudo para trazer para essas oportunidades. Aqui nós estamos explanando mais rápido, porque senão o vídeo fica muito comprido e automaticamente se torna muito chato. E cansativo. Mas é óbvio que tu tens razão. Seria o ideal ministrar num estudo para casais, uma palavra como essa, numa igreja. Mas o porquê da minha preocupação de trazer o YouTube, porque tem pessoas que não estão tendo mais uma palavra como essa nas suas igrejas e eles precisam ouvir de alguém para se manter de pé. Então, essa é a nossa preocupação do canal A Bíblia em Foco. Então, qual é a quarta... E em quarta posição, o provércio 31 descreve a mulher, essa mulher como uma mulher discreta. E eu queria ver na tua opinião, como mulher, que pode falar melhor que eu, em que que seria que estaria essa descrição? A mulher discreta é aquela mulher que ela não procura chamar atenção para si. Ela se veste com pudor e com decência, não para chamar a atenção de ninguém, mas para chamar a atenção de Cristo. uma mulher que anda discreta. Ela não sai por aí querendo se mostrar para todo mundo. É uma mulher que na sua simplicidade, na sua maneira simples de se vestir, ela automaticamente chama a atenção pelo brilho do Espírito Santo na sua vida, na sua face. Verdade, muito bem colocada. Ando dizendo por aí, há um provérbio no meio dos cristãos, que roupa não salva, que a forma de se vestir não salva ninguém. Mas eu acredito que um cristão, a roupa não salva, mas o cristão salvo, ele sabe muito bem se vestir, como se portar. Então fica aí nosso apelo nessa quarta posição. Ela sabe se vestir com decência e com modéstia, não imitando o mundo, mas imitando uma serva de Deus. Que não quer atrair para si, ter olhares e chamar atenção. Se fosse para chamar atenção, a pessoa amarraria qualquer coisa, um objeto grande no corpo, puxaria muita atenção. Então essa mulher é discreta, porque ela não quer atrair atenções. Meus queridos, vamos ganhar terreno. Em quinta posição, o provérbio 31 descreve essa mulher como uma mulher forte. O que é no teu conceito, Maraik? Como mulher, uma mulher forte. Uma mulher forte é uma mulher que ela não se abala com as lutas e com as dificuldades do seu dia a dia. A mulher virtuosa, do provérbio 31, ela é uma mulher que ela é forte, porque ela tem ao seu lado um Deus todo poderoso, que ela sabe que qualquer dificuldade que ela enfrentar, ela tem um Deus que vai pelejar e auxiliar ela em todas as condições da sua vida. Sejam elas difíceis, sejam elas com dificuldade, ela sabe que tem um Deus que vai pelejar por ela. Muito bem colocada. A fortaleza de uma mulher está em se manter firme e atenta aos momentos difíceis dentro da sua casa, como estrutura. E esse capítulo 31 de provérbios, ele descreve também a mulher virtuosa como uma mulher, uma mulher de fé. Ela é uma mulher de fé. Como é que você descreve essa mulher de fé de provérbio 31? Sim, a mulher de fé é aquela mulher que ela vê nas dificuldades uma oportunidade de colher alguma coisa. Nas suas dificuldades, ela sempre tem um álibi positivo, um argumento positivo, algo que vai edificar a sua vida e a sua família. Ela não é uma mulher que ela vê dificuldade em tudo, que murmura em tudo. Ela é uma mulher de fé, porque ela sabe em quem ela confia. E ela sabe que dos montes não virá o socorro dela, mas o socorro dela virá da parte do Senhor. Uma mulher de fé, que sabe que se ela estiver em frente ao mar, Deus vai fazer o mar abrir para ela passar em terra seca. É aquela mulher que vê nas dificuldades uma forma de vencer em meio às tribulações e às lutas, e ela nunca está desanimada. Sim. A fé dela faz dela uma mulher cheia de ânimo, para nos momentos de lutas e dificuldades, ela ficar auxiliando. Sim, e ela anima também a todos aqueles que se encontram, às vezes, com o temperamento mais para baixo, se sentindo triste. Ela é aquela mulher de fé, que ela vem com uma palavra de ânimo e de conforto para a vida do necessitado. Que nós não queremos aqui afrontar nem uma mulher de Deus em palavra alguma, mas a mulher de fé é aquela mulher que consegue vencer a turbulência da casa, que não fica depressiva, me perdoe a expressão, Maraquim, panturrada de problemas e de lutas, e traz aquilo para si, para o seu marido, para os seus filhos, e a casa vira uma destruição, e Satanás alcança o alvo dele. Sim, antes de tomar qualquer atitude, ela é aquela mulher que dobra os seus joelhos. Isso, vai para a oração. E vai para a oração, e vai buscar força e orientação no Senhor. Ao mesmo tempo que ela busca a força, ela se descarrega das tensões, orando, e com certeza, ela tira da fraqueza, fortaleza, e vence no meio da dificuldade. Então, amadas de Deus, vocês que estão ouvindo o nosso vídeo, nós queremos injetar em vocês uma porção bíblica para vocês vencer no dia difícil, porque nós já passamos por muitas dificuldades na vida, e nós sabemos muito bem do que nós estamos falando aqui nessa tarde, de nada adiantaria dizer que nós vamos orar, e vamos fazer chover fogo do céu, e vamos fazer qualquer coisa dessa natureza. O que nós precisamos dizer para vocês, é que vocês não vão vencer se não for de outra forma, caminhando por esses parâmetros aqui que nós estamos passando da Bíblia Sagrada. Em sexto lugar, Maraghi, nós aprendemos algo no Provérbios 31, descrito pelo Salomão, ele cita que a mulher virtuosa, ela é uma mulher trabalhadora. Como é que você descreve esse trabalho dessa mulher virtuosa de Provérbios 31? O trabalho dessa mulher, ela é uma mulher que ela tem tudo organizado, tudo no lugar, ela é uma mulher que ela não tem preguiça de nada. Quando seu marido chega em casa, já está tudo pronto, tudo organizado, mesmo que ela esteja trabalhando. Sei que tem muitas irmãs hoje, muitas mulheres, que elas também trabalham para ajudar na manutenção da casa. Mas isso nada impede dela ser uma mulher que em casa deixe tudo bagunçado, deixe tudo revirado. Ela é sempre uma mulher dedicada, tanto para o seu trabalho material, como para a igreja, e para a sua família. Ela é uma mulher que a preguiça não tem tomado conta do seu corpo e da sua vida. E coisa gloriosa é um marido chegar em casa e encontrar uma casa bem organizada, os banheiros bem limpinhos, uma casa organizada, as comidas prontas a tempo e hora, os filhos organizados. É óbvio, amados, que nós não queremos tributar isso aqui tudo à mulher, não. Se a mulher trabalha e o marido trabalha, os dois têm que se ajudar. Eles têm que ir para a cozinha, lavar a louça, limpar a casa. Ninguém é melhor que ninguém. Então, isso aí é um dos porquês que muitos casamentos são destruídos na última hora. Não há um auxílio, uma cooperação mútua de todos os componentes da família. Porque se os dois trabalham, é óbvio que quando chegam em casa, a cooperação também tem que ser mútua, tanto do casal como dos filhos. Então, é muito importante que todos se unam para que as coisas aconteçam dentro da sua família, dentro do seu lar. Correto, né, Marais? Se não tem condição de pagar um empregado, coisa parecida, os dois estão trabalhando, lutando pela família e os filhos, é muito importante que os dois se unem para ajudar. Um faz uma coisa, outro faz outra, lavar uma louça em unidade, é muito divertido. Fazer as coisas junto, a comida e comerem sorrindo e se alegrando, é muito divertido. Outro sim, nenhum homem vai deixar de ser homem porque prestou um serviço à casa e à mulher. Então, aconselhe os irmãos, ajude a trocar os filhos, né? Dê o banho no menino mais pequeno. Dê o banho, ajude, facilite a vida da esposa. Tentei o cabelo da sua filhinha. Sim, tudo isso. Ajude. Uma mão lava a outra. E tudo acontece na união e na força, porque a união faz a força. E quando o casal está lutando pelo ministério deles, às vezes é normal do marido ficar desempregado uns meses até que a chamada se esclareça. Um passa por uma luta, o outro passa por outra. Às vezes está o marido desempregado, a mulher trabalhando, a mulher trabalhando, a mulher desempregada. Às vezes estão os dois trabalhando. Então, tudo é uma questão de tempos diferentes que Deus proporciona e tem que haver um sentimento mútuo e uma unidade, isso é recíproco, tem que se ajudarem. Então, amados, hoje não vai dar para nós falar muito porque nós não queremos ficar extensos. Mas, quem sabe, nós voltamos em outra oportunidade falando um pouco sobre experiências de família para os irmãos. Maraik também, em Provérbio 31, Salomão descreve a mulher virtuosa como uma mulher fiel. Eu queria saber, relacionado à tua opinião, o que diz para ti passar para as irmãs? O que é essa fidelidade no teu ponto de vista? Bom, pastor Levi, em primeiro lugar, a mulher virtuosa, ela é fiel ao seu Deus. E se ela for fiel ao seu Deus, ela será fiel ao seu esposo, aos seus filhos e à igreja a qual ela congrega. Em primeiro lugar, a sua fidelidade tem que ser com Deus, ela tem que ser fiel a Deus. Porque se ela tem esse sentimento de ser fiel a Deus, ela jamais vai trair o seu esposo ou a sua família ou a sua igreja. Com certeza. Eu admiro muito essa colocação, porque uma mulher que conseguiu ser fiel a Deus, automaticamente, ela já está conseguindo ser fiel ao seu marido. Se ela é fiel a Deus, seu marido, ela será fiel às demais pessoas. E nós sabemos que a nossa fidelidade não consiste só com as pessoas que estão perto de nós ou que fazem parte da nossa família. A nossa fidelidade tem que ser com todas as pessoas que nos rodeiam. Lembrando também, Mara, que nós não estamos aqui para falarmos direcionado à denominação. Nós queremos falar aqui para todas as denominações que uma mulher virtuosa faz a diferença. Faz. Isso aqui que nós estamos pregando não é... A Bíblia não está devotada ou imbuída a tal denominação. A mulher virtuosa pode ser de qualquer denominação aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. A mulher virtuosa vai ter que fazer a diferença. Sim. Porque o Evangelho é um só pregado para todas as igrejas e denominações. Então nós estamos falando, amados, nós não queremos comentário aqui nos nossos vídeos afrontando igreja, denominação. O que nós queremos aqui é que vocês entendam que o que nós pregamos aqui é interdenominacional. Esta palavra de Deus ela é para todas as igrejas em Cristo. Nós precisamos sim fazer a diferença. E nós sabemos que a diferença sempre vai ser exigida de Deus aos cristãos. E, Maraca, para nós caminharmos um pouco mais, minha querida, no nono ponto, em Provérbios 31, a mulher, essa mulher de Provérbios 31, ela tem uma qualidade que nós vamos falar que é a nona qualidade aqui no nosso pequeno estudo. Ela é sensata. Ela é uma mulher sensata. Como é que você descreve uma mulher sensata biblicamente falando? Quando eu penso em uma mulher sensata, eu penso que ela é uma mulher que ela não é louca, que ela não vai fazer as coisas, vamos dizer, loucamente. Ela vai parar e vai pensar para fazer ou falar alguma coisa com sensatez, com sabedoria. Então, a mulher de Provérbios 31, como nós falamos, que ela é uma mulher sensata, ela cuida com as suas palavras, porque a Bíblia, ela está recheada de versículos que dizem que a nossa língua, as nossas palavras, elas têm poder para ferir, para magoar e para amaldiçoar. Então, seja uma mulher sensata. Quando você for falar com um filho teu, fale com palavras brandas. Quando você for conversar com alguém, tenha sensatez, cuide no que você fale. Não saia aí falando o que passa na tua cabeça. Cuide com as tuas palavras. Cuide muito, porque tem palavras que machucam, que magoam, muito mais do que se levasse um tapa ou se levasse um soco. Tem palavras, queridas irmãs, mulher virtuosa, mulher de Deus, que fere. Então, seja uma mulher sensata. E de forma alguma, não seja tola ou louca, que é original, que a Bíblia está querendo dizer no contrário, sensata, é a insensata louca. Não seja anéssia. Dentro de casa, só abençoe, não amaldiçoe ninguém. Seja aquela mulher que tem uma palavra, é lindo de ver, tem mulheres que quando falam, a terra para. Sim. São mulheres que verdadeiramente têm experiência com Deus. E nós dirigimos para a última qualidade da mulher virtuosa, Proverto 51. Nós queremos ser um pouco rápido, para não ficar muito extenso, Maraik. Proverto 51 descreve essa mulher aqui desse capítulo como uma mulher que tem bons olhos. Como você descreve, biblicamente falando, uma mulher de bons olhos? Será que os olhos são bonitos, verde, azul, cor de mel? Ou o que seria, no teu ponto de vista, esses bons olhos? Não, bons olhos é uma mulher que ela vê as pessoas como Deus as vê. É uma mulher que... É uma mulher que tem misericórdia e que sente a dor do próximo. Assim, como Jesus via o sofrimento dos outros, a mulher que tem bons olhos, ela, de alguma parte, ela pode tirar algum proveito, alguma coisa que edifique. Então, a mulher de Proverto 31, que tem bons olhos, ela procura enxergar nas pessoas ou as pessoas como Jesus as contemplava e as via. A mulher que tem bons olhos, ela olha para dentro do coração da pessoa. Eu sei que, hoje em dia, é muito difícil, do jeito que estão as coisas, de nós olhar para as pessoas com olhos bons. Às vezes, isso, as pessoas tiram maus proveitos. Até porque Jesus fala que a candeia do corpo é o olho. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Mas, se o teu olho for mal, todo o teu corpo será tenebroso. E, quão grandes serão as trevas, falando em relação ao olhar. Então, essa mulher, ela também tem bons olhos, não tem olhos de cobiça dentro da igreja ou fora da igreja. De inveja. Seus olhos não estão voltados para inveja e nem também para olhares malignos. Sim. Olhares, como é que você descreveria olhares de adultério? A vitória da minha irmã, do meu irmão, é a minha vitória. Se Deus abençoa a minha irmã, eu tenho que me alegrar com ela. Eu tenho que estar feliz por Deus ter abençoado, ter dado uma bênção, ter dado uma vitória. Eu tenho que ser assim. Porque o ciúme, a inveja, ela não traz coisas boas. Nem para a nossa vida, nem para a igreja, nem para a vida de ninguém. Então, nós temos que ter bons olhos, se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram, né? E lutar com aqueles que lutam, estar ao lado, estar junto. E olhos puros também, no sentido de não ser carregado de adultério, De desejos que trazem um prejuízo muito grande para a igreja na última hora, né? Trazem separações, destruição de lares, tantas coisas, né? Ruim, muitas das vezes, porque uma pessoa tem os olhos carregados de pecado, de lascivio, de tanta coisa ruim. Então, que os teus olhos sejam bons. Que ao você olhar para um homem, você olhe com sentido de respeito, de amor. Porque você está olhando para o teu irmão em Cristo dentro da igreja, né? Você está olhando muitas vezes para o teu pastor, você está olhando para os jovens bonitos da igreja, mas são jovens que estão ali lutando para vencer. Então, isso para mim... Você tem que olhar para os jovens como se fossem os teus filhos. Exatamente. Você tem que olhar para os anciões da igreja e ter eles como os pais. E os homens de média idade como seus irmãos, né? Sim. Então, eu sei que é muito difícil a igreja estar carregada de destruição por causa de maus olhares, né? Então, Jesus descreve muito bem que a candeia do corpo é o olho, que essa janela que está aberta para esse mundo e para essas coisas dessa vida, que nós possamos corrigir os nossos corações, os nossos pensamentos, sejamos bons. Bom, como nós falamos o estudo, ele é... Se nós for falar profundamente, ele vai se tornar muito longo. Muito extenso, muito longo. Mas eu quero deixar uma palavra aqui para todas as mulheres virtuosas. Você, mulher guerreira, você, mulher que luta, que batalha, e nós estamos nos aproximando do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, você é uma mulher de fé. Eu quero deixar este recado, esta palavra para todas as mulheres. seja você esposa de obreiro, esposa de pastor, dirigente de circo de oração, você que rege o coral, você é uma mulher guerreira, porque muitas vezes você vem cansada do teu trabalho e você tem que ir no ensaio do coral, você tem que ir para o circo de oração, você é uma mulher de fé. Eu quero que você pegue esta palavra para o fundo do teu coração. Deus olha para você e vê o teu sacrifício e ele está ao teu lado e pode ter certeza que tudo, todas as tuas orações estão sendo depositadas diante de Deus e nenhuma das tuas lágrimas estão sendo em vão. Deus tem uma vitória, um milagre especial para você, mulher guerreira. Às vezes você não tem onde deixar os teus filhos e você tem que levar os teus filhos junto para o ensaio, para todos os lugares que você vai. Você é uma mulher de fé, você é uma mulher que tem valor diante dos olhos de Deus e você pode ter certeza disso, que uma grande recompensa Deus vai colocar em tuas mãos. E pode os homens, os pastores, qualquer um está dizendo que mulher não tem valor, não tem ofício na igreja, vocês são guerreiras, vocês são mulheres de Deus. Jesus sempre contou com o serviço das mulheres, vocês lembram lá, vocês podem ver o trabalho de Joana e tantas mulheres junto com Jesus após a crucificação estavam presentes e antes sempre presentes. Vocês são mulheres de Deus, eu admiro muito vocês, o trabalho de vocês, vocês têm sim que pregar, vocês têm que atuar na igreja, vocês são guerreiras e o trabalho de vocês é muito válido na obra de Deus. Tá certo? Então eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, amada e querida, que está sempre junto conosco, e dizer que essa era a surpresa para vocês, de 500 inscritos, quando nós chegarmos a mil inscritos nós vamos trazer mais uma surpresa a todos vocês. Eu acredito que vocês deixem a opinião, vocês peçam alguma coisa que vocês desejarem, nós podemos fazer se for para ser produtivo para o canal. E certamente a Maraica voltará no nosso canal nos ajudando porque ela sempre esteve presente em tudo que nós fizemos. Amados, Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço, um beijo no teu coração, que Jesus realize todos os teus sonhos, teus projetos, e que a sua vida espiritual cresça, e que você floresça, que todas as enfermidades que estão no ser da tua família sejam repreendidas no nome de Jesus, e que a tua casa seja uma casa abençoada, de sucesso, de vitória, que os teus filhos que estão pródigos voltem para Cristo, que o seu esposo volte para Cristo, que a sua casa seja tocada pelo poder de Deus, e que tudo que você está lutando, esperando de Deus, pelo poder de Deus possa acontecer na tua casa. Que Deus te abençoe, Maraica, vamos despedir os ouvintes. Deus abençoe, queridos ouvintes, até uma próxima gravação. Até a próxima gravação, querendo Deus, um abraço em Cristo, não esqueça de positivar, ajudar e compartilhar os vídeos do canal. Deus te abençoe, até a próxima programação.